Meu querido, você quer escolher o próximo vídeo aqui do canal, o próximo jogo que eu vou jogar, a próxima produção? É muito fácil, tem um link aí no topo da descrição que é o meu Instagram. Vai lá, vai no meus stories que tem uma votação falando sobre qual o jogo que você quer ver no próximo vídeo. Tô esperando, hein? Link no topo da descrição e bora pro vídeo. No episódio anterior de GTA RP... Hoje a gente vai levantar uma grana preta e não vai ser só com rouba banco não. O que a gente vai fazer é armar uma trepe pros PM que vier pegar a gente. Se possível, a gente não mata, a gente só sequestra e rouba as armas deles. Já pode meter o cano na cabeça desse aí e bota ele pra dentro da janeiria. Procura tua posição lá fora. Vai lá, vai lá, lá fora. Tem dois, queria falar nada não, mas eu tenho visão privilegiada deles aqui, hein? Boa, Link, os caras, vambora. Vou começar o assalto, hein? Se eu vim no sirene, hein? Pegar o aga, né, velho? Porra, isso é verdade, hein? Mas não, mas relaxa, relaxa que a gente tá em várias modas também, que a coisa vai cada um pra um lado e a gente se encontra no motoclube e cada um por um caminho, entendeu? Tá, a gente vai estar no rádio aqui. Beleza, só lembrando, hein? Saída a 1, a saída das escadas, a saída da rua, ver o número de viatura e eles vão ter que mandar alguém pra conversar aqui. Polícia, 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 polícia. Beleza. Polícia tá na quadra do lado direito. Ela vai rodar a área, hein? Eu não tô vendo ainda, eu não tenho visão. Pra quem tá em cima do prédio aqui, ó. Eu acabei de avisar um prédio. Chegou a polícia, chegando a polícia. Tá se locomovendo pra frente da joalheria, tá armado. Beleza, beleza, a gente já vai fazer a negociação já. Aí, polícia, aí, polícia. Aí, vagabundo, fica aqui. Aí, polícia, tá sozinho? Polícia, pode entrar, pode entrar. Conversar comigo? Opa, peraí que não tava te escutando, agora eu tô. Vamos conversar, vamos conversar. Perdão. Ó, é o seguinte. Cancelou aí, cancelou aí, Rony. Demorou. Mantenha o plano, manteia o plano pelas armas. Bugou essa porra, não era pra cancelar até chegar na porta, mas demorou. Vamos aí, mantém pra gente conseguir. Aí, PM, é o seguinte, vamos conversar. A gente tá de boa, a gente quer entregar o maluco, que a gente não quer trocação, certo? Eu tenho informantes aí, pelos telhados, pelas janelas, pelas ruas, eu sei as viaturas que vocês estão, tudo. Então, se fizer alguma gracinha, eu vou saber. Qual o seu nome? Meu nome é Cabotável, senhor. Cabotável, é o seguinte, a gente vai sair de boa, sem polícia na nossa cola, e a gente vai sair disso aqui pelo refém, pra não ter trocação, pra não ter problema, a gente quer seis metralhadoras e 600 balas. Seis? Seis. Seis metralhadoras e 600 balas. Seis metralhadoras e 600 balas. Isso, seis metralhadoras e 600 balas, não tem termo pra negociar, é isso. Seis metralhadores e 60 balas. Só isso? Só. Entregou as armas, cara. Só que... Ninguém atira, nada acontece, vai cada um pro seu canto, e a gente pode fazer o que a gente quer. Vou lançar a real pra ti. A gente quer essas armas aí, pra fuder uma outra gangue que dá dominando a cidade. Não é nada com a polícia, não é nada com cidadãs de bem. A gente quer arma pra conseguir fazer o nosso esquema contra a gangue aí. Tudo bem. Então, senhor, me dá um minuto só, só pra comunicar aqui meus companheiros, tudo bem? Positivo, estarei esperando aí. Beleza, dá licença. Mas relaxa, se for fugir, vocês vão fazer o barulho, entendeu? Pedi seis metralhadoras e 600 balas, só isso aí já dá em dinheiro limpo, pelo menos uns 300 mil reais. Beleza, beleza. Tem uma VTR toda a área. Deixa eu ver, ele vai me responder, segura aí. Pode falar, pode falar. Eu tô com um contingente, e a gente não vai poder dar seis. Eu te consigo quatro. E 400 balas, 100 pra cada. Quatro? Pera aí, só um momento então. Quatro tá muito fraco, hein, Juanito? Quatro tá muito fraco. Acho que ele consegue quatro e duas escopetas, pelo menos. Verdade. Então, ó, se tu consegue quatro metralhadoras... Eu consigo quatro e duas pistolas. Três pistolas. Três pistolas, querido. Três pistolinhas? Quatro metralhadores e três pistolinhas? Acho que a escopeta é mais pesada, hein? Porque a gente tá precisando. É verdade, a gente precisa de escopeta. Ô, seu guarda, vamos conversar. Porque é o seguinte... Oi. Os caras que tão vindo aí, eu não sei como que eles conseguiram, mas meu informante me disse que os malucos tão cheios de... Mano, de metralhadoras... De armas de guerra, velho. Se eu for pra tretar com os caras com pistolinha, vai dar merda, entendeu? Eu entendo, eu entendo, senhor. Mas o senhor tem que entender o meu lado também. Eu tenho que proteger as pessoas em geral. Ah, eu concordo. Se eu sair... Eu não posso sair distribuindo armas, se é o que o senhor me entende. Não, eu concordo, concordo. Pera aí. E aí, Fê? Quatro metralhadores e uma escopeta. Uma. Uma escopeta, fechou? Tá bom. Fechou. Mas eu vou ter que precisar de tempo pra arrumar também. Tudo bem. A gente te dá o tempo que você precisar. O tempo é o que a gente mais tem aqui. É, tá tranquilão. Opa, fala aí, querido. O João... O João é quem cuida do arsenal. Toda vez que a gente vai, a gente tem que conversar com o João pra ele manter tudo anotado, certo? Então, o João não tá conseguindo liberar as armas. Então, não vai ter liberação de refém. Não vai ter nada do bagulho. Vai piorar aqui, tio. Sim, a gente vai combinar aqui pra conseguir soltar o refém, ele vivo, que é o mais importante pra gente. O senhor não entende, né? Sim, sim. O João não tá conseguindo liberar. A gente tá conversando com o João, a única coisa que a gente pede é paciência pro senhor não fazer algo de errado. Não, faz o seguinte, manda o João aqui pra conversar com nós. A gente bota o João pra bater um papo aqui. Aí o João aprende a lição dele, né, mano? Eu tô falando com o João aqui. Que rapidinho eu convenço ele que... Vai, rapaziada, como é que tá a movimentação aí? Eu tô passando pros nossos... Aqui é um carro preto rondando a área junto com as VTR. Uma VTR tá sendo abordando... Rapidinho, resolve essa situação. Eles são um dos nossos. E um dos nossos também acabou de cair. Eu tô passando... Eu tô passando... Eu tenho visão da parte da entrada e da parte de trás aqui desse beco. Tem uma viatura parada aqui atrás. E um... Tá chegando alguém aí, não sei se é civil. Se é paisana. Não, paciência a gente tem. Tem uma VTR mudando a área. Se a VTR tem limite. Tá chegando aí na porta, ó. Tudo bem. Tô vendo, tô vendo. Passou, passou. Passou reto, é um perdido só. Depois que amenizar a coisa a gente desce. Se tiver polícia aqui a gente vai ter que trocar tiro. É, então. Mas fica tranquilo. Qualquer coisa, se vocês não forem vistos aí, a gente sai fora e vocês ficam aí um tempinho fazendo um dois, entendeu? Tá com muita polícia aqui fora. Tá muita? Deixa eu perguntar uma coisa, Romanista. Fala tu, Fê. A polícia tá toda aqui, esperando nós na sua ação. Não tem assalto aqui. Os bancos tão livres aí, quem sabe, hein? Pra chamar essa polícia. Hum, quem que foi expulso? Quem que foi expulso? Quem é que foi expulso que os caras mandaram circular? Vai num banco, mané. Ó. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vai lá, vai lá. Cola num banco e assalta um banco lá. Ô, amigo, tá me escutando? Deixa eu conversar com os caras aqui. A polícia voltou. Fala tu, fala tu. Amigo, tudo bem? Tranquilo. Ó, eu conversei com o João, conversei com o meu superior. Eles concordaram. Eu vou fazer assim. Como eu não vou conseguir carregar tudo e a gente precisa de agilidade, eu acredito que você também precisa que seja rápido, eu vou deixar um carro aqui na frente com as armas no porta-malas. O senhor vai poder até conferir se quiser. Só que aí, pra eu poder deixar o senhor sair com o carro, eu vou ter que ficar com o refém dentro da joalheria. O problema é que os porta-malas de outras pessoas aqui, nessa cidade aqui, todo porta-malas tem um detector de impressão digital. Como é que eu vou abrir o porta-malas pra verificar sem colocar a minha digital? Não tem como, não. Por isso mesmo que eu vou entrar, eu vou ficar com o refém. Você vai saindo, eu vou indo atrás, o refém vai ficar na loja. Não, negativo, negativo. Ó, Cabo, eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo, Cabo. A gente recebe uma por uma. Uma por uma, sem pressa, né? Você tá com pressa, Fê? Dá duas viagens aí. Não pode dar duas viagens, Cabo Otávio. Isso, não precisa ter pressa, não. A gente vai deixar uma rapazinha aqui. Ó, já dei até uma Coca-Cola pro Rogerinha aqui. O menino tava com sede e agora tá todo alimentado. Tá tranquilo, Cabo, a gente só precisa... Você tem que... Pode falar, pode falar. Tem que ter do meu lado também, tem que ter do meu lado. Não, mas ó, Cabo, o carro da cidade, todo carro nessa cidade aqui, precisa de digital. Eu não vou conseguir mexer no carro. Então, o que que vai precisar? O senhor vai precisar, Fê, trazer uma arma por uma arma. Traz o carro, deixa o carro aí com as armas, pega uma e me traz. Pega outra e me traz. Sem pressa, mano. Vamos fazer direitinho o bagulho. Só um minuto que eu tô conversando aqui, com... Beleza. Eles tão falando alguma coisa aqui. Vai lá. Queridos, eles vão querer trazer um carro pra cá com as armas. Eles queriam que a gente saísse, eu não vou sair. Não vou abrir mão do refém, não. Não, não. Não dá certo não, ele tá aí. Pode ser carro sem gasolina, pode ser um monte de truque aí. É, não vou deixar... Outra coisa. É, vai ter que botar... Vai ter que botar na sua moto. E o galera, vai ter... Falta um quilômetro pro banco. Tá, põe na minha. É... Atualizando, atualizando informações. Tenho visão dos dois PMs em cima do prédio. Eu tô tentando... É um moreno e um branco, você não tá vendo isso? Peraí. O meu lado quer o refém bem, o refém seguro. Que ele volte pros irmãos dele. O seu lado quer as armas. Não tem como. Como é que eu vou ficar aqui dentro sem refém? Ele é minha segurança. Cabo, eu vou liberar o refém quando eu tiver as armas na minha mão. É o seguinte, você vai entregar as armas aqui dentro. Eu vou ficar com as armas aqui. O refém vai sair, beleza? É isso, só isso. Tá bom. Vocês estão com o refém e eu tô com as armas, mano. Tudo bem. Eu vou passar o que o senhor quer. Mas eu preciso dar garantia que o refém vai ficar aí dentro. Ele não vai sair daí de dentro a hora nenhuma. Calma, mas aí o refém sai e fica com o senhor. Quem fica aqui dentro é a gente. Não, não. Não, ele fica e vocês saem. Beleza, ele fica e a gente sai. Pode ser, Fê? Eu acho uma boa. Fechou, melhor ainda. Melhor ainda. Tudo bem? Fechou, fechou, fechou. Então, com licença que eu vou passar pra eles aqui. Beleza. Olha, é o seguinte. Eles vão tentar fazer uma armadilha pra deixar o refém aqui. Eu e a Jeanette saí e eles mandaram embalar na gente. Agora, olha o pessoal que tá fora aí, vai ter que dominar. Ó, eu tenho... Ô, Juanito, eu tô aqui aguardando o... Em cima do prédio da frente, hein? Tem dois PM rendidos? Eu vou subir em algum lugar aqui, hein? Sim, tem dois PMs em cima do prédio da frente da loja aqui. Pô, rapaziada. Juanito, eu tô aqui no banco aguardando pra gente ir assalto. Tá, Pudinho, segura. A gente vai dar o sinal na hora de você começar esse assalto aí. Beleza, beleza. Eu tô aqui, já. Sou eu, calma. A parada do banco ainda vai rolar? Talvez, talvez. É o plano B de emergência. Tudo bem. Agora, agora quantas armas? Eu já vou comunicar aí. Quatro metralhadoras, uma, doze. E os dois guardas de cima do prédio têm que sair. Se não tiver isso agora, aí o bagulho vai começar a ficar louco. Eu tenho dois snipers apontados pros dois policiais lá de cima. Se eles não descerem em três minutos, eles vão levar a bala. Tá avisado? Tá bom. Eu vou estar falando pra você. Eu não consigo... Eu não vou conseguir aquela quantidade. Vai sim, vai sim, vai sim. Confia que vai. Pede lá, pede lá pro Copom. E eu já tô avisando. Os dois PM do prédio vão cair em dois minutos e meio. Vou passar pra eles. Resolve os PM do prédio. Resolve os PM do prédio aí, vai. Eu vou passar pra eles na sua frente. Beleza, então passa aí. Silêncio agora. Silêncio. Agora os policiais que estão nos prédios, eu vou pedir pra descer calmamente, pois eles estão vendo vocês e estão mirados em vocês. Eu vou pedir pra todos os policiais no prédio descerem pra... Ó, os PM tem que descer do prédio. Os PM tem que descer do prédio. Ele foi lá pra trás, o que eu te chamo aqui. Ele foi lá pra trás. Não sei se ele tá descendo. Tem um policial fora do andar de cima do prédio lá. Ó, tem uns dois nesse policial, dá pra render ele. Já ir roubar a arma dele. Não, tá ligado? Os meus policiais, eu preciso que os seus desçam também. Não, os meus não vão descer. A gente tá no contrário da situação aqui, PM. Eles têm que descer. Se eles não descer, eles vão morrer. O senhor quer a vida de dois policiais perdidos na sua mão? A gente tá negociando. Cabo, eu já negociei. Eu queria seis. Eu já vi eles vão descer. Eu queria seis. Eu deixei baixar pra quatro uma escopeta. Deixa eu ver se eles já desceram. Eles já desceram. Os PM desceram ou não? Um desceu, um tá no prédio. É. Tá. A gente vai passar pra lá de novo. Beleza, beleza, peraí. Oficial, você tem certeza que os guardas desceram? Pelo que eles me disseram, sim. Se eles desceram. Então tá bom. Então se tiver qualquer PM em cima do prédio, ele vai morrer agora. Beleza? Tá bom. Eu vou deixar avisado aqui, ó. Qualquer PM em cima do prédio vai morrer. Porque eles tão mirados em vocês. Já tô avisando. Beleza. Ó, fica. Vocês têm visão deles? É. Um tá aqui na esquina. Eu tinha visão, desceu. Mas pode ter outro lá em cima. Pode ter outro lá em cima. É, na certeza. Não, tem outro lá em cima. Certeza. Essa é certeza. E eu vou continuar... Provavelmente tá de sniper, hein. Provavelmente eu não quero perder o refém. A única coisa que eu quero é o refém. E um tentou abordar a gente, mas a gente tentou sair da abordagem. A gente meteu o pé. A gente tá arrumando a área aqui. É, e seus camaradas já saíram do prédio, já? Meus camaradas estão garantindo a minha segurança. Porque os senhores mentiram pra mim. Então eu tenho que deixar os caras lá garantindo que vocês falem a verdade. No que que a gente mentiu, rapaz? Mentiu com posicionamento de polícia. Mentiu com quantidade de arma. Mentiu com coisa pra caramba. Eles tão lá só garantindo que as verdades serão ditas. Ah, é o seguinte. O nosso helicóptero vai tá por aí. Só avisando os seus... Mas a gente não tá dominando o céu, não. Ou só é de vocês. Pode ficar tranquila. Não, exatamente. A gente não tá afim de achar ninguém lá em cima do prédio, sabe? Isso aí vai causar um problema pra gente. Tanto pra você... Não, tem ninguém em cima de prédio, não. Tem apartamento mesmo. Fica tranquila. Ah, então tá bom. Aí, ó. Eles falaram que vão colocar o helicóptero pra sobrevoar, mas não precisa ter medo, não, hein? Fica tranquilo. Mas a Terra acabou de chegar. Ó, o negociador tá voltando. Deixa eu ver se ele tem as armas. Fala, Cabo. Tava com saudade de você já, rapaz. Tudo bem? Eu trouxe a primeira viagem. Depois eu vou ter que voltar pra buscar mais, tá? Beleza, entra aqui. Entra aqui, tu. Fê, bota a arma na cabeça desse aí. Não deixa ele fazer nenhuma gracinha, hein? Pode vir, Cabo. Pode vir. Tudo bem? Vai lá. Vou baixar a mão. Me entrega aí. Vou te passar as armas. Vou te passar o corpo da SMG. Beleza. Vou te passar as balas dela agora. Beleza. Essa é a primeira. Exatamente, essa é a primeira. Muito bom, Cabo. Você tá mandando muito bem. O seu amigo aí tem um amigo seu aí que é meio pau no cu. Mas o senhor tá andando muito bem, Cabo. Beleza. Agora eu vou te passar uma pistola. Tudo bem? Pode passar, Cabo. Vou te passar do corpo. Perfeito, Cabo. Vou ter que fazer mais uma viagem pra buscar, tudo bem? Boa, Cabo. Muito bom. Estarei aqui te aguardando. Inclusive, o seu companheiro aí, acho que ele já tava com uma metralhadora. Conversa com ele. Ele pode agilizar aqui o processo. É que a dele não tem como por problemas na cidade, se é que o senhor me entende. Tudo bem, tudo bem. Vai lá, Cabo. Tudo bem. Com licença. Primeira arma recebida. Vou equipar ela aqui por via das dúvidas, viu? Se eu estartar o banco agora, não vai vir ninguém pra cá. Tenta. Pô, gente, se quiser arriscar, vai fundo. Pô, gente, se quiser arriscar, vai fundo. Pô, gente, se quiser arriscar, vai fundo. É, 15 minutinhos, não dá pra sair com uma grana. Se quiser arriscar, vai fundo. Eu vou estartar, vou estartar. Ó, o águia passou em direção à praia. É onde eu tô, onde eu tô. Tá indo pra você e tá indo pra você, hein? Vou vazar, vou vazar. Minha vida é da situação, minha vida é da situação. Agora é a hora do Fê, se subir, você tá de surpresa, mano. Fê, Fê, vai pra sua moto, Fê, vai pra sua moto. Prepara, fica na moto já. Eu vou reacomate o policial. Rogelinho, vem pra cá, vem pra cá, Rogelinho. Pra cá, pra cá, pra cá. Ó, se o caminho estiver livre, avisa a Fê pra ela passar. Vamos pra cima, policial. Eu te mato. O cara tava subindo agora. Onde tá o Og? Onde tá o Og? Parou, parou. O policial retido. Passa a arma. Agora é hora. Pode sair, pode sair. Agora é hora. Passa a arma pra mim, policial. Não, pode sair não. Não calteia ele, rouba tudo. Não calteia e rouba. Tem um policial pousando. O policial pousou, pousou. Mete o pé. O Águia pousou. Acho que acabou a gasolina, eu acho. Vai, vai, vai. Volta o clube. Vai, vai, vai. Vira de costa pra mim, rapaz. Vira de costa pra mim. Não calteia, pega tudo. Vai. Vou terminar aqui e vou pro clube, mano. Vou terminar aqui e vou pro clube. Tem uma VTR aí, porra. Mete o pé, mano. Tinha um SPM subindo aqui, velho. Não, não. Eu já dispersei SPM. Já mandei embora. Mas aí, a VTR atrás de tu, irmão. Mete o pé. Não deu pra roubar. Tô aqui, tô aqui. Tranquilo. Tô, tô. Já tô indo pro clube lá. Vai lá, vai lá que tá com as armas, Fih. Tem alguém na minha direção? Impossibilitei a viatura. Policial no beco. Policial aqui no beco. Policial aqui no beco. É, vou voltar pra ajudar. Tá atirando em mim, tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Impossibilitei a viatura dele aqui porque vocês estão com as armas. Onde é que cês traves? Tá na frente da joalheria. Na frente da joalheria. Na frente da joalheria. Que ajuda. Precisa. Pode derrubar, pode derrubar. Pode derrubar o policial aqui. Tá na frente da joalheria. Deitei, 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 deitei. Vou roubar ele, vou roubar ele. Ainda o helicóptero tá rodando a... Deitei um, tem mais um, tem mais um embaixo de mim. Tem mais um embaixo de mim. Eu cheguei, eu cheguei. Tô safe já. A saída, no beco. Indo pra saída. Tô lá, caído. Mas como é que eu vou te ajudar? Vambora, 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 vambora. Deita o policial aqui, velho. Deita o policial aqui e me ajuda. Eu não tô te encontrando, pera aí. Eu tô aqui. Eu tô indo guardar uma das armas, eu consegui roubar, consegui uma SMG. Ih, perdemos um, perdemos um homem, é isso mesmo?